Ah, tem que subir até lá em cima, o cara já me empurrou, filha da mãe, mas dá tempo ainda, no calma e sabedoria a gente chega, ahhh, olha, vou entrar, vou entrar, moço, tem eu, quem subir morre, sai, não, agora tá ficando verdinho, vou voltar, nossa, ui, tô vivo, tchau, beleza, tô verdinho, tô com 39 pontos, mas não tô salvo ainda, preciso de mais pontos, uh, boa, dois, double kill, esse aqui já vou pegar, sai, aqui ó, tem mais um, sai, ah, tenho que garantir minha posição, guys, eu estou com 97 pontos, isso significa que eu tô em segundo, ok, eu garanti nessa posição de segundo colocado, tá ótimo, empurrei o maluco pra Narnia já, me empurraram pra Narnia, ah, voltei, sai, sai, uh, soltei eu, sai, nossa, voei muito, beleza, uma galera vai explodir agora, show, beleza, consegui ficar em cima, uh, e aí